É, Leonardo, cantor, você esqueceu que quando você era pobre, fodido, que morava na roça, plantava tomate? É tanto que o teu irmão morreu de tanto comer tomate? Esqueceu que no governo do Lula, vocês foram beneficiados com água, com luz, que não tinha energia, um monte de coisa que o Lula fez, escola para os filhos de vocês, faculdade, você esqueceu disso. Porque agora você é importante, né? Porque passou na mídia, com as músicas, que nem todas prestam, né? Agora tu fica aí chamando o Lula de ladrão, acusando o povo de ladrão. Onde é que fica a sua educação? Onde é que fica o seu berço artístico, que ninguém sabe? Deixa de ser hipócrita, deixa de ser demagogo, vai lavar essa boca antes de acusar as pessoas. Você não tá com essa bola todo ano, você já tá velho e gordo. Deixa de ser hipócrita, deixa de ser hipócrita.